Olá lindos e lindas fãs do Davi, tudo bem com vocês? Espero todos vocês estejam bem. Estou aqui para mais um breve vídeo, esse vídeo não vai demorar muito, só para lembrar vocês que hoje dia 30 é aniversário do Masato, eu ia dizer Masato, mas tudo bem. Caramba, do Yamato, do Heavens, nosso tsundere, do Heavens. No Japão já é 31 no caso, mas aqui no ocidente ainda é dia 30, então podemos comemorar. Então é isso gente, aniversário do Yamato. Lembrando a vocês, sempre conferir na descrição, porque todos os links importantes estarão lá, para tudo a respeito de Utapri. Também tem minhas redes sociais e meu outro canal. Não se esqueçam de conferir, meus lindos, é isso. Muito obrigada e tchau.